Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um momento importante, o câmbio, esse realinhamento cambial oferece uma oportunidade ao Brasil, sobretudo para compensar algumas desvantagens que ainda temos relacionadas com os custos sistêmicos, infraestrutura, custo de capital, etc. Portanto, o câmbio nos dá agora a oportunidade de compensar algumas desvantagens e ampliar a presença das empresas brasileiras. A exportação nada mais é do que uma forma de contratar demanda externa e o Brasil tem possibilidade de ampliar muito a sua inserção internacional. O comércio internacional representa pouco mais de 20% do PIB no Brasil. Países como o nosso, por exemplo, dos BRICS, têm no comércio internacional algo que corresponde quase ao dobro do que o Brasil faz. Portanto, temos muito o que fazer. Mas um ponto é essencial, é integrar o Brasil de forma mais efetiva a essa rede de acordos internacionais, considerando que o mundo vive um processo de reconfiguração. dos blocos econômicos. O Brasil tem procurado, nesse contexto, avançar. E eu posso destacar, por exemplo, que os Estados Unidos representam um foco muito importante da política comercial brasileira. E eu queria destacar que temos esse ano, em que pese a retração do comércio internacional, nós temos registrado um aumento das exportações de manufaturados para o mercado americano, que alcança 6%. É algo significativo nesse contexto. Por outro lado, estamos ampliando as margens de preferência tarifária com um parceiro importante aqui da América Latina, que é o México. fazendo um acordo que vai praticamente quadruplicar o universo de produtos que têm preferência tarifária. E temos também atuado para evitar essa, para encurtar essa distância que nos separa dos países da Aliança do Pacífico, aqui na América do Sul. Por isso, estamos, e como estivemos a semana passada, firmando acordos importantes com a Colômbia, já estivemos no Peru e temos também, com o Chile, já o nosso comércio praticamente desgravado. E, finalmente, quero destacar a grande expectativa que temos de poder, ainda esse ano, iniciar a troca de ofertas entre o Mercosul e a União Europeia, depois de 15 anos em que nós ensaiamos esse passo que é tão importante, a meu ver, para inserir o Brasil nesse que é o maior bloco econômico do mundo, que é a União Europeia. Isso pode fazer frente a esse acordo anunciado recentemente pelos Estados Unidos com os países do Pacífico? O Brasil está buscando, até agora, ser mais agressivo na sua política comercial para tentar fincar o seu espaço no mercado? Eu acho que esse acordo dos Estados Unidos nos oferece oportunidades também. Primeiro porque o Brasil poderá amanhã, evidentemente, desde que essa questão se escuta no âmbito regional, o Brasil poderá amanhã aderir a esse acordo. Por que não? Mas é preciso que o Brasil construa as bases para poder fazer esse movimento. Enquanto isso, me parece que é clara a perspectiva de que a União Europeia aumente o seu interesse e pudermos acelerar o passo e firmarmos, finalmente, um acordo de livre comércio com esse bloco. Brasil e a aliança do Pacífico? Não, estou falando do Mercosul e União Europeia. Eu não aderir ao acordo? Sim, nós podemos em qualquer tempo e em qualquer tempo o Brasil poderá, evidentemente, a juízo, quer dizer, considerando, avaliando os seus interesses do ponto de vista estratégico e dos seus parceiros, aderir a esse acordo. Esse não é um acordo fechado. E, por outro lado, é importante que se diga que o mercado americano não está fechado para o Brasil. Pelo contrário, é o principal destino das exportações de manufaturados brasileiros. E nós estamos trabalhando muito naquela agenda de convergência regulatória. Quando o senhor fala que o Brasil, para aderir ao acordo, tem que construir as bases, isso é o que você acompanha no sul? Nós precisamos harmonizar a posição dentro do bloco e precisamos também que o setor privado brasileiro, ou seja, o processo dos acordos, não é algo que se faz a partir dos governos. É algo que se faz junto com o setor privado, com os diferentes segmentos da atividade econômica. É sabido, por exemplo, que o Brasil sempre teve interesses mais ofensivos na área agrícola e mais defensivos na área industrial. Portanto, eu acho que com esse passo que estaremos dando em relação à União Europeia, eu acho que o Brasil vai criando as condições aí sim para também se integrar a esse acordo com os países que firmaram o acordo do Transpacífico. No entanto, essa questão ainda não está colocada numa perspectiva de curto prazo. Mas nós não descartamos. Esse acordo do Transpacífico Atlântico? É sim, porque eu acho que o Transpacífico aí é muito mais a ideia de que esse grande acordo com os países da América do Norte, do Pacífico, da América do Sul também se incorporem e há países da América do Sul que estão incorporados a esse acordo. Ministro, essa viagem que a presidente vai fazer esse final de semana agora para Estocolmo, para Rio Sink, ela se insere nesse contexto de aproximação com a União Europeia? Olha, nós estamos trabalhando nesse acordo com a União Europeia num outro marco que é a relação já e a negociação com a comissária europeia. Portanto, vamos agora, depois da reunião técnica que foi realizada há 15 dias atrás, nós estamos chamando uma reunião, aí sim, de caráter ministerial com a comissária europeia, para iniciarmos finalmente a troca de ofertas. Essa visita da Suécia tem um enfoque mais bilateral do que propriamente relacionado com o acordo com a União Europeia, mas será também uma oportunidade de reafirmarmos o nosso interesse em anteciparmos esse processo. Que reunião é essa sobre a reunião europeia? É a reunião que define o início da troca de ofertas. Nós esperamos que se realize agora em novembro. Aqui no Brasil? Não. A presidência pode ser na Europa, pode ser em Assumpção, porque a presidência pro-tempore do Mercosul está sendo exercida pelo Paraguai nesse momento. Ministro, como é o conhecimento da economia de local, a China, que vai chegar aos 15 anos que termina no novembro do ano que vem. O Brasil tem algum plano para reconhecimento sobre a economia de local? Olha, o Brasil tem a consciência de que a China é um parceiro estratégico, um parceiro fundamental e que acho que esses movimentos que ocorrem hoje, por exemplo, em relação ao acordo do Transpacifo, nos oferece também uma oportunidade de redefinir um pouco as nossas relações comerciais com a China. Por exemplo, nós desejaríamos agregar mais valor às nossas exportações. Nesse sentido, até mesmo em bens agrícolas, o Brasil pode adicionar valor às exportações. Por exemplo, no complexo soja, nós queremos exportar menos grãos e queremos exportar mais farelo, mais óleo. Portanto, é uma oportunidade de redefinirmos a nossa relação. Com relação a esse status de país, de economia de mercado, essa é uma questão que se discute de forma mais ampla e o meu entendimento é que a China vai tendo que convergir cada vez mais para padrões internacionais que devem ser observados, sobretudo quando consideramos regras de economia de mercado. Nós temos certeza de que a China avançará também nesses padrões. A China. A China. A China. A China. A China. A China. A CIDADE NO BRASIL